Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Games e galera, beleza? Tendo pra vocês mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje eu vim trazer um vídeo bem interessante pra vocês em relação aos jogos de Xbox 360 RGH, tá? Muita gente me pede site, link, aonde baixar jogos e cara, recentemente eu peguei um console pra fazer manutenção, né? E o cliente pediu pra que eu colocasse uns jogos no HD pra ele, né? Então eu fui procurar em alguns sites, muitos desses sites já não existem mais, tá? Foram banidos e tem alguns outros sites que é muito difícil de você baixar. Tem um servidorzinho lá que eles utilizam, né? Que cara, pra você baixar um jogo demora cerca de 3, 4 horas ou até mais. E pra que isso melhore, você tem que comprar o servidor aí pra baixar esses jogos, beleza? Eu procurando e encontrei o seguinte site aqui pra vocês. Beleza rapaziada? Nessa parte aqui, na parte do site RGH Games é só essa interfacezinha bem simples aqui, tá? Não tem nada de menu, nem nada não. Então, é só isso aqui com essas 6 partes aqui de jogos, beleza? O que você vai fazer, ó? Assim que você clicar, você vai ser redirecionado pro site arquivo.org Onde que tem a biblioteca inteira dos jogos de Xbox 360, da Xbox Classic, etc. Beleza? Então aqui você pode baixar um jogo de cada vez que você quiser. Pode baixar 3, 4, 5 de cada vez. Por quê? Porque aqui, querendo ou não, ele não limita tanto o seu download, entendeu? Então, por exemplo, eu tô baixando um jogo aqui, ó. Tá baixando até rápido. Eu baixei, eu acho que mais ou menos uns 5 ou 6 jogos desse site. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Letra E, Games, Xbox 360. Eu baixei isso aqui, ó, de jogos, tá? E baixei até que rápido. Internet aqui não é das melhores. E aí, toda vez que você clicar, vamos supor, parte 1. Você clica, ele vai te redirecionar pra dentro do site.arquivo aqui, ó. Arquivo.org, na verdade. E ele vai te dar a biblioteca aí, ó, da primeira parte. Os jogos aí no formato, ali, A, B, C, D, é, entendeu? Desse jeito aí. E pra você baixar, você tem que logar com a sua conta, criar uma conta. Ou se você já tem um Gmail, é só você logar aqui. Não precisa criar conta nenhuma. Você loga com o seu Gmail, igual eu loguei aqui, ó. Eu desenhei o GameVog. E ele vai me liberar a opção pra baixar. Ou seja, se você não logar, ele vai aparecer esse nome aqui, tudinho preto, tá? Aí não vai dar pra você baixar. Se você logar, vai aparecer em azul. Você só clica em cima, ó. Quer ver, ó? Vou clicar em cima. Ele vai me dar a opção de baixar, ó. Aqui, ó. É só baixar e pronto. Rapaziada, o que que acontece? Tem muitos sites que, na época, que a gente baixava pelo Torrent, não existe mais, tá? E alguns deles usam o Terabox. Cara, o Terabox, pra mim, é uma merda. É um lixo. Você vai baixar um jogo, ele demora cerca de 7 horas, 8 horas. Pra você ter uma melhoria nesse download, você tem que pagar, né? Eu acho que o prêmio lá, pra você ter uma melhora de download aí, que eles vão usar o máximo da sua internet pra tá baixando o jogo. Cara, nesse jeito que tá aqui, pra mim já tá ótimo, tá? Se vocês quiserem usar, tá aí disponível pra vocês. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E é isso aí. Forte abraço. Tamo junto e fui.